Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira o decreto com o indulto, ou seja, o perdão da pena para presos com doenças graves ou doentes em estágio terminal. O decreto proíbe o perdão da pena para condenados por corrupção, crimes hediondos, tortura e terrorismo, entre outros crimes. O texto prevê a possibilidade de concessão do indulto para pessoas com paraplegia, tetraplegia, cegueira, doença grave e permanente que exija cuidados que não possam ser administrados na prisão e para pessoas com câncer ou AIDS em estágio terminal. O indulto está previsto na Constituição Federal como atribuição exclusiva do presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto na última sexta-feira no Hospital Albert Einstein, onde está internado desde o último dia 28 de janeiro por conta da retirada da bolsa de colostomia. E é para lá que a gente vai agora em São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem outras informações do dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Luana. O presidente Jair Bolsonaro completa hoje duas semanas da realização da cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. Ele passou a noite bem, sem febre, está neste momento tomando café da manhã e também comendo alguns alimentos pastosos. O presidente jantou ontem um creme de abóbora e durante a ceia ele comeu uma vitamina de pera cozida e também um banana. Essa dieta que foi introduzida durante o fim de semana tem apresentado boa resposta por parte do presidente da República. E por conta disso, o último boletim médico que foi divulgado pela equipe aqui do Hospital Albert Einstein informa que gradativamente os médicos irão retirar aquela nutrição via soro e aumentar a nutrição via oral. O presidente segue ainda tomando antibióticos e fazendo exercícios respiratórios, de fisioterapia respiratória motora e dando principalmente algumas caminhadas pelos corredores, que segundo informações da assessoria de imprensa da presidência da República tem se tornado cada vez mais intensas e também mais frequentes. Por ordem médica, as visitas continuam restritas e pelo menos por enquanto não há compromissos oficiais na agenda do presidente. Continue acompanhando a TV NBR, a TV do governo federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto